Brigada encontra desmanche de motos em Caxias do Sul. Uma denúncia anônima ao telefone 190 levou a Brigada Militar até um desmanche de motocicletas em Caxias do Sul. Por volta das 2h40 da tarde, PMs foram averiguar a informação na Rua dos Relogeiros, no bairro Belo Horizonte, e acabaram confirmando a informação. No local foram apreendidas peças de motocicleta. Pelo número do chassi, foi constatado que era uma moto furtada na última sexta-feira, no bairro São Pelegrino. Kleber Oliveira da Silva, de 20 anos, e Peterson Raimundo da Silva, de 21, que estavam na casa, foram detidos e encaminhados à delegacia, onde foi lavrado o flagrante por receptação.